Você conhece o método de gestão carteira administrada? Vamos falar sobre isso hoje. Vem comigo! Fala médico! Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai entender o que é uma carteira administrada e qual a vantagem que temos nesse tipo de método. Mas antes, vamos falar sobre todas as outras possibilidades de gestão de carteira. A gente precisa começar pelo óbvio primeiro, que é você mesmo fazer a sua própria gestão de carteira. Eu defendo que todo mundo seja capaz de fazer a sua própria gestão de carteiras, porque eu acredito que esse é o método mais eficiente e barato para você fazer. Mas existem inúmeros motivos pelo qual você pode decidir, após aprender a fazer a administração financeira do seu patrimônio, não fazer você mesmo pessoalmente. Primeiro porque dá trabalho, porque você não tem tempo, ou até porque você não gosta do assunto. Mas eu sempre defendo que mesmo que você vá terceirizar uma atividade, você saiba avaliar o serviço que você está recebendo. Veja bem, quando você terceiriza a função, por exemplo, de ir a um restaurante e fazer alguém cozinhar para você, você prontamente sabe avaliar se aquela comida é boa ou não. Quando você terceiriza um Uber, por exemplo, em que alguém vai dirigir para você, você consegue avaliar se o cara é barbeiro ou não. Mas, por exemplo, quando você terceiriza investimentos, muitas vezes, por falta de conhecimento, você não sabe avaliar o serviço que está sendo entregue. Por isso que eu defendo que até para terceirizar o serviço, você precisa ter um conhecimento mínimo para avaliar se o serviço que você está recebendo é bom ou não. E aprender o básico sobre investimentos é muito mais fácil do que você pensa. Eu venho entregando aqui muito conteúdo a respeito disso, sobre alocação de ativo, entender risco, entender de produtos e até mesmo entender que tipo de resultado que você espera receber com a sua carteira. Mas eu entendo se você disser que aprender a investir pode lhe tomar tempo precioso que você quer gastar com outras coisas na vida. Tudo bem, não tem uma resposta certa aqui. Você precisa aprender o mínimo. Mas a partir daí, você pode muito bem decidir terceirizar esse serviço. Beleza, se eu não quero fazer eu mesmo o serviço de gestão, que outras opções eu tenho? Bom, você pode sim terceirizar esse serviço. E existem alguns tipos de profissionais que oferecem esse tipo de serviço. O primeiro dele é o assessor financeiro. O antigo gerente de banco. Acredite, ele é a mesma pessoa. Ele antes trabalhava num banco em geral e agora trabalha nas corretoras. E o nível de conhecimento dele e de oferta de produtos é o mesmo. Ele recebe dinheiro como rebate dos produtos que ele oferta. Ou seja, há um conflito de interesses aqui. Porque ele vai ofertar produtos que vai acabar pagando melhor pra ele. Não necessariamente, nesse processo, você vai ser o principal beneficiário. Isso quer dizer que todos eles são maus e querem a sua ruína? Não. Significa que se você não souber o que produto você vai pedir pra eles, invariavelmente você pode acabar com a seleção de produtos que não vai fazer bem pra você e só vai fazer bem pro seu assessor. Existem também os analistas financeiros. Os analistas financeiros são aqueles caras que produzem relatórios. E aí temos inúmeras empresas por aí que vocês já devem estar cansados de receber várias propagandas no meio do seu vídeo. Eles prometem inúmeras operações que vão ganhar mil por cento, mas só se você fazer agora a operação. Mas a gente sabe que esse monte de bombardeio de informação acaba levando mais à confusão do que a resultados. Principalmente porque eles ganham dinheiro produzindo relatórios. E aí o que acontece? Eles acabam vendendo inúmeros relatórios, às vezes em destinos diferentes e isso faz com que você tenha um monte de informação divergente que não leva você a lugar nenhum. E por último, vem a função do gestor financeiro. Esse gestor, durante muito tempo, foram pessoas que não tinham contato direto com rélias mortais como nós. Normalmente gestores fazem gestão de fundos, que são grandes patrimônios que têm mais de 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões em caixa. Ou seja, muito longe da realidade brasileira. Portanto, ficava difícil. E até mesmo aqueles que tinham algum patrimônio já consolidado tinham dificuldade de ter acesso a esses serviços. Porque ficava na casa de pelo menos meio milhão para você começar a ter acesso. A grande vantagem era ter alguém com tempo, expertise e experiência trabalhando para você nos seus investimentos. Mas isso vinha com um custo muito caro. Um custo de entrada muito alto, por volta de meio milhão. E um custo de administração e performance que levava pelo menos de 1 a 2% do seu patrimônio embora como taxas. Mas eu venho trazer uma boa notícia para vocês. Como alguns de vocês sabem, eu também sou gestor financeiro. Eu finalmente consegui montar a minha carteira administrada para os meus clientes. Com valores muito mais acessíveis na casa de 50 mil reais e taxas muito mais baratas na casa de 0,5% a 1% ao ano. Se você quiser saber mais sobre esse processo de gestão de carteira eu vou deixar um link aqui embaixo onde você pode marcar uma reunião comigo para saber mais como que isso tudo funciona. Eu seguirei aqui produzindo conteúdo para ensinar você a fazer a sua própria gestão de patrimônio. Porque eu ainda defendo que mesmo que você queira terceirizar o serviço é muito melhor que você o faça com conhecimento base. Porque aí você pode usar tanto o serviço de um assessor de forma adequada quanto o serviço de um analista de forma adequada ou até terceirizar o serviço para um gestor mas aí cobrar pelo resultado que você espera. Se você acha que tem alguém que vai se beneficiar desse conteúdo não se esqueça de encaminhar não se esqueça de se inscrever e até mais!